. 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 o Wave ta vindo ai pra dar uma força vamos dale e dale, e dale, bora um de esquerda, um de esquerda, um de esquerda o Wave não ai meu deus olha lá, chegou o Wave em fala Wave é tu Wave beleza fala um pistol bom na miragem ai Wave, rápido fala um pistol bom TR na miragem há tempo de não comprar granada ainda smoke, janela, rush L nossa senhora Wave, você é suicida pera ai, smokei então bora, é torcer c4 comigo ainda devagando pra cima do ar, vambora beleza, funciona mesmo tem L ai, tomei uma bala da liga c4 ficou rapaziada é, smoke janela e passar ela alguém tinha que morrer e fui eu ai Wave, faltou alguma smokezinha pra passar ali da liga ai meu velho quebrou nois fala um eco bom ai Glock tem algum bom ai tem algum bom ai? palácio do ar é isso? o 5? 4 ratos e um tapete do ar bora, 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 essa é boa bora, bora, bora cê vê que a galera não tá fazendo ai pra xingar viu Wave seguindo a tática chamei você atua aqui não é no walk? no walk, no walk, bora é, ele avançou to vindo, to vindo vem vindo, vem vindo galera vem vindo cola no nesbook aqui ó estoura ai nesbook, estoura ai cabecinha, cabecinha ai galera jungle, cabecinha jungle, jungle 4 cara 4 cara default jungle, liga e sandwich boa agora vai começar hein primeiro round armado ai Wave, tem algum bom? joga devagar, espera os caras agarrarem boa boa, demorou eu vou esbocar a janela pra nós aqui já rapaziada vamos pegar esse meio primeiro pegar o meio rápido ai bora, podemos eu pego caverna vai marca o B lá Gabi pra gente ver se ninguém vai avançar B já esboquei meu velho que é nois janela 1, janela 1 à esquerda vamos vamos segurar um pouco agora que ta esbocado a liga boa garoto daqui a pouco que é nova pra nós a janela ai é ligo tem um cabecinha peguei a cabecinha comecei no Pua, vambora daqui a pouco vai ter um L, marca um L pra nós ai ai que acontece vou dar uma espalhadinha vou dar uma espalhadinha vou dar uma espalhadinha quer que pegue o meio ou não Wave? não tá então vamos voltar aqui já meio lento então vamos pegar esse meio ai avançou meio deixa eu ver MW contigo espero os cara cansar um pouco já gastaram mais smoke na liga beleza kill pra nós Wave entre kill do MW vai registrando ai vamos pegar o meio aqui vamos pegar o meio aqui agora vim time smoke a janela Skys vou bugar vou bugar pra nós buguei bem noisão bora 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 acabou agora vou smoke a janela vamos eu bugo pra cima da jungle eu entro eu entro vamo 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 marcando base pega o jungle mata o jungle primeiro areia beleza time tem CT tem CT paguei pantei pro pantei nisso comi CT CT lá atrás voltou escondeu na nivazinha e o outro jungle to jogando mais no tempo aqui ta jogou um tira a cara se puder molei base ta bom fechei comeu jungle comeu jungle bagas a minha pegou uma batei base beleza Skys me carrega beleza wave ta dando o que que você quer agora wave acho que eco dos cara agora rush caverna todo mundo flash aqui né louco drop drop dupei uma ai passa pela gabi passa pro baixo caverna rush eco bora vamo gabi vai na frente gabi caverna vai que vai 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 meteoro da paixão meteoro da paixão vale tapetes um rapaziada Talvez entra a frente, não é certeza agora Tinha feito um barulho aqui Pode ser de água na smoke Pode ser de água na smoke Vai pensando na próxima armada já em Wave Por enquanto Wave show de stats Repete que eu não entendi Tá, 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 dropei Gabi Nós vamos o B então Gabi, bora Vocês vão fingir A e nós vamos entrar B, é isso? Então vamos bangar, vamos lá até banco Baga, eu vou, eu vou, pode bagar que eu vou Aí o A espera agora, né? Eu e o Gabi entrar B, isso, fake do fake Gabi, prepara aí que nós vamos entrar aqui, tá, já já Vai limpando na mira aí, você pode botar o Vavã pra nós Calma, calma, shift, shift, barra aqui Ó, começamos B agora, bora Gabi Vamos que é nóis Gabi Beleza, agora é com vocês aí rapaziada Tamo jogando, tamo jogando, vamos lá cabecinha Moleque cabecinha, eu ganhei juggle Default, default Default Muito miado, velho O Wave é um gênio, miserável Deixa os dois Ah, não funcionou Não funcionou A não ser que eu ganhe esse clutch agora Agora o Wave Comeu o cabo, Falling, comeu o cabo, Falling Pode ter cuidado com o cabo aí O que acontece? Tá ralpado Dá um tabi pro Vê os grana Tem uma armada, tem uma armada Joguei o clutch primeiro, segura, segura o Wave Me pegaram Me pegaram Me pegaram Tá mais ou menos a grana, hein Tá mais ou menos Valezão, pega isso aqui, ó Manda Ah, achei que era a sua, a minha tá de terra Ó Repete de novo, Wave Fala com calma, desgraça Wave, como é que o cara vai dominar Tá, entendi Finge A pros caras dominar o meio, é isso? Tá Vai abrir primeiro Eu não vou fazer o dobro Vai ter 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 o dobro Liga, liga Tem um liga Ó a fiega do bombe Ó a fiega do bombe Ó a fiega do bombe do ar Genela morta Eu tenho smoke L pra ele subir Ó a smoke L Quase É ali isso Quero fazer o passageiro Tem AK aqui Já Tem L Jungle, você viu um jungle barraca Perda a liga Cuidado a ligação, galera Cuidado a liga Limpa a liga com ele Corre bem Jungle, na frente da jungle Liga na direita Tá aí na direitinha E um tem um miado Porto, morto colado Dá pra você passar, MW Tá miado pros meus cois Aí, meio, meio, meio Top meio? É, top meio é honrado Um dos dois Beleza, MW Carrega nóis, velho Eu escutei ele e ele, então Bora, famílião, bora Qual agora, Wave? Meio devagar Demorou Meio devagar, demorou Já foi essa aqui? Que foi? Demorou Meio devagar Como é que você quer que eu domine o meio aqui, Wave? Rambust, Rambust Manda o Rambust Vai Um, dois, três Primeiro, um, dois, três E Blast da ligação Bora, passa ele, passa ele, galera Passa ele Vambora Passa ele, passa ele Vai se colocar ligar pra vocês Vai ter tapete chegando de AK, guys Sobra, sobra esse pá, sobra esse pá Sobra esse pá Mercado, Mercado tem Aparece dois Mercados Fora e Fora Mas tem pro L, guys Deu tapete, deu tapete Tô marcando ainda pra você Vou pagar tapete, vou marcar o L agora Um costas do B, certeza, tá um pouco longe ainda Então tem outro perto, tem uns dois lá então Tem um longe também Eu acho que tem mais um aí Gostou do ajuste, Wave? Você gostou do ajuste? Tem um delay fudido, é foda, velho É foda, é foda Passa outro autocarro aí, Wave Faz alguma coisa pra alguém passar a base pela janela Tá, smoke janela na top liga, então vai dois ratos pra dar pé, galera É, vai dois ratos pra dar pé Eu vou smoke a top liga Cara, é um, deve ser um echo dos caras lá no Máxima Desert, clã Assi bem que foi no anterior, né, não sei Pegou, pegou Vou rolar com você, cuidado Cuidado, rato Oito e meio Tô com falenzão Vou renovar, o banco liga pra vocês Vou smoke a janela de novo Pé janela, clã Pé aqui, pé, pé Aqui liga, liga a AWP pra direita Vai ter AWP e Moscou É, pra esquerda aí de Angola Vai ter mirado no pé Bora, vamos entrar no liga aí, galera, vem, vem Banga pra nós aqui, ó, banga a AWP Default, default Default ainda Default zoado Boa Boa Tem bom, boa A AWP na esquerda do ticket Beleza Beleza, tá dando bom o Wave, manda outra aí, echo dos caras Boa Meteora da paixão Ô, Gabizinha, rusha teu palácio aí É a milhão, a gente banga por cima aqui na caverna É, isso, só vai Fazer aquelas por cima do palácio mesmo Tá Não quero pulando que nem doido Bora, 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 bora Bom com o CT, foi Manguei uma longa, viu? Falei o negócio, cara Comecinha Banguei Molei jungle Vou mangar CT, tá? Vou mangar CT, manguei CT1 Vai subir, vou sair, cuidado Liga Valeu, liga, dois, 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 liga Liga, dois, liga Peguei, liga Beleza, time Cavou um buraco e sumiu, guaii Achei que eu tinha dado ulti, achei que eu tinha dado ulti, não caiu Pensando em um armado bom aí, Wave Pega o melhor seu agora Pode estar pra lá, tentando ninja, tá? Tô marcando Fala de novo Um rato, quatro, meio, devagar Um rato, quatro, meio, devagar Tá Tu já cola na torneira ali pra ouvir se... Ruxa a cavela nas costas Ô Brilhante, vamo lá Qual que é a calma? Um rato, quatro, meio Prepara um ramboost aí, MW, pra não explicar Fala, fala Banga nas minhas costas, Barrack No primeiro Banga nas minhas costas quando eu falar Pera Pode bagar Tá, acabou agora Ele deu a cara, olha que eu pulei Não Beleza O time não quer ir devagar, né? Não, não, não Rato é nosso Rato é nosso Beleza Boa noite, janela Vai que é tua, Gabi Faz seu nome, hein? Com calma Pessoal queria devagar, né, mano? O Wave vai ficar puto agora, velho Galera queria devagar O Wave tava... Essas horas o Wave tá quase explodindo lá, velho Pra você ver e conhecer ele, velho Não duvido nada de um esporro aí, hein? Eu não duvido nada de um esporro aí, velho Vai taxar Acho que ele vai taxar, hein, velho Acho que ele vai taxar, velho Ou ele parou de taxar? Vamos ver Vai sobrar pra você, vale Opa, Gabi Busca ele com calma, Gabi Vai que é sua Valeu, Gabi Valeu, Gabi NT Aí, Wave, manda outra aí Alguém subi janela de novo Boa, boa, boa Então vai dois pelo rato Vai com mais calma lá, tá? Isso Faz e já vai indo lá O Wave vai ficar puto, hein? Vou trabalhar pra lá Tá bom, clã? Tá, vai lá e dá pé Que eu ajudo vocês pelo meio Vai lá, rato pode ir aí Vou renovar a janela Vou renovar a janela Pede bug na liga quando vocês quiserem Calma aí, Gabi Que eles vão dar pé, Gabi Pera um pouquinho, Gabi Baguei, baguei, baguei Só me dar o pé vocês agora Gabi Joga uma smoke no L Daqui a pouco, daqui a pouco Pera de subir na janela primeiro Daí a gente vai pra liga Tá, pera Pode smokear o L Vamos pra liga L morreu A WP no A A WP no A A WP no A A WP de Angle e Colt de Tapete Isso Você tem smoke ainda E tem a bomba Você pode smokear É, smoke ele perto de você Vai devagar, SKS Calma, tem 20 segundos Só o coração que não tá com 20 segundos Pera, calma Ah, abri até a mensagem de... De... De como é que fala? De homem que ataca Beleza, SKS Eles tão quebrado, Wavy Fake do fake, finaliza B Fake do fake, finaliza B, galera Não, quero não Mostra B, então Aí a duplinha finge no A E vamos B depois de novo Fica dois no A pra fingir aí Fake do fake, ele quer Marca o rato pra mim Que eu vou fazer o primeiro fake Gabi, pode vir com nós aqui no B Peguei palácio Fingi o B a primeira vez, ó Daqui uns 20 segundos Pode fingir o A aí, galera A gente vai B de novo depois Joguei agora, jogou a mole no time Cabecinha picou na mole Picou na mole, cabecinha vai ficar embaixo do Diogo Vem vindo B comigo, Gabi Bunga B pra mim Baga, baga, baga Baguei, baguei, baguei Errei a flecha Meu Deus Ah Tá na frente da flecha, na frente do book Tô esperando, tô esperando O mercado não saiu ainda, tá? Eu parei um pouco Peguei, peguei o scout pra você Qualquer lugar do B Qualquer lugar do B Qualquer lugar do B agora Tá bom Mirei só com você na esquerda Mirei sua esquerda Tá, vem vindo pra esquerda comigo Com calma É, fica aí, tá bom Fica aí, perfeito Vou dar uns strafe aqui L, L Pilar do L Boa time Boa time Vou dar palma pra Gabi Passa outro aí, Wave Eu vou pescar o meio, Wave Pode pescar o meio, Wave Não respalma Pode, pode Pescar meio Pescar meio, então Cola ali, alguém comigo Os caras acham a liga Tô contigo Vou bagar pra você, Bach Passou a cabecinha Vai ficar ligando Barraca, dois, dois, dois Passar a cabecinha Baguei, liga, baguei, liga Tem outra, falei Down Boquei, liga, CT Passa o F de AWP Tem três, pô, guys Paguei uma curta Matou na smoke Infeliz match Jango, Moscou, Moscou, Moscou tem Sabia que ele abri na smoke Tá aí no Moscou Duro Duro, duro, duro Duro, me pegou na smoke, galera Olha lá, Joker Obrigado, MáTV Sejam bem-vindos aí Obrigado, Maths Pelo 11 meses de sub também Maths 99 Tamo junto, Maths Valeu, Gabi Último round Smoke L Um pra arma nojenta Rush rato pra liga E dois A Tá, dá uma arma pra mim, galera Eu vou fazer smoke L Janela, alguém? Faz janela, alguém? Vou entrar na mente deles Faz a L aqui Vai ficar comigo Vai ficar comigo? Bora, Gabizinha Rato, rato pra liga, galera Rato pra liga, ele quer Bora Rato pra liga Cuidado, pera, pera noice, galera No meio, pera noice Toma no rato ainda Errei uma, errei uma Janela Toma no rato Tem, tem, tem bagliga? Não, não Calma aqui Tamo chegando o rato Pera noice Vou tentar matar ele Joga em breve Joga em breve Alp L, scout, sei lá Tá mirado Tem uma atenção pra liga Ele, ele, ele é Alp L Jungle 1 Tem dois Alps Alp L Alp Ticket também Alp Indie Firebox, areia Firebox, areia Firebox, areia Firebox, areia Cabena com o show Cabena com o show Cabezinha Voltando pro bomb Voltando pra você Pode ter subido o tempo Cuidado Ah, aí é muito azar, hein, Gabi Aí é muito azar Ah, eu ouvi o escuro Bora, bom Ralf, hein Tuja nela Monarcha, tá bem Tem alguém Tem alguém Tem alguém Liga Dois Ankers Dois Ankers Dois Ankers Dois Ankers Coadinho Tenta chegar na carroça Meio Clear Meio Clear Avança meio lá, Bak Avança meio lá Minha Rafa pra você Passo solo Pula ali na fogo, abrinha É, smoke a, smoke a, smoke a Smoke a, smoke a Cuidado com o rato, Bak Beleza Coitado Capete 1 Palatoto Tetris 1 Tetris 1 Beleza time Que beleza Mirou, né Nossa Senhora Dois L, dois Liga, um Janela Domina esse meio Beleza, foco pro meio então Dois L, dois Liga, um Janela Bora Bora, bora Bater não Sem respeito Sem respeito Vou colocar Janela pra Gaios Boca pra Gaios Boca pra Gaios Boca pra Janela Boca pra Janela Boca pra Gaios Banhei de começo, banhei outra Caverna Eagle Eu vou ninho, mano Ah, eu tô acelerado ainda Tô chelo Caverna, toma Hs Mais um, mais um lead Caverna, não ganhado, galera Mais um meio, galera Mais um meio, galera Lá pra carroça Tem um cavernar Mata o meio junto lá, galera Bora lá, mata o meio junto Vocês dois Caverna tomou gás de panzer Peguei, hein? Boa, tá no meio último agora, pra um lugar Boa Socorro que ele tá pinando Ave Maria Ah, eu troquei resolução hoje, clã, vamo lá 4B Dropou, é humilde Não quebra a janela, fica um base CT Isso também, barraca Qual que você quer aí, Wave? Não entendi 4B, não quebra a janela e fica um base CT Entendi, entendi Não quebra a janela, SKS, o que eu tenho que falar pra você? Escutei, escutei, escutei Não, é do B, pô Eu tô pegando info aqui só no botes, galera Entendi, quer essa do B Pode pegar, vai pegar Caverna, caverna tem mole Vai ser uma 4L com o Fallen Não, tá de boa Na mida mesmo Não, não sobe Banca é meu, Fallen, banca é meu Valorizo, valorizo Meio clear, meio clear Ó, 2A, 2A, Palácio, Caverna Top midi é meu, Sandwich já Caverna, 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 moça Passa outra aí, Wave Faz pezinho, janela pra dois aparecendo L muito absurdamente rápido Tá, SKS da pezinho, então pra Gabi e pro MW, vai lá Faz uma aí, aí Eu banco pra vocês pelo A Obrigado Tá vamo Pé de flash, pé de flash quando for sair do Moscou, tá? Eu banco aqui É, do Moscou aí Já baguei, um ou baguei o outro quando eu pedi? Banga, banga Baguei? Caralho, lá na B2, lá na B2 Nada, meio, véi Meio, meio, esquina Tem, tem, meio, tem carroça, tem carroça Ah, Carlos já passou, véi Tem um esquina e um carroça Torneira meada Torneira arrasada e meio Uai, é meu, ela tá de boa por enquanto Tem cadeira ainda E rato Tem 3, meio Outro tapete B2, outro tapete B2 Vamos subir agora Vamos ver mais tapete B2 Tavam os 3 Bs, os últimos Ligação, tem 2 Janela entrou com a cena de guerra lá Ah é meu, relaxa Janela morreu Estou em cima do tapete Vou jogar quadro, safe quer dizer Pode ter mercado, não pode? Pode, se for a janela pode Cacau morreu mais um Acho que esse cara não tomou a janela agora há pouco Tem um tapete B2, pode vir ele então Ei Ligação clear Falta em qualquer lugar, tá? Tá Ele não vem mais Ele não vem mais Tá bom, tá bom A brecha é mercado Sim, sim, de boa Ah, ah, ah Baixo da liga aqui comigo Três rush caverna Falem banga E um vai molotov B e volta pro mercado Tá Gabi molotov B e volta pro mercado Como se fosse eco Como se fosse eco Vamos lá Eu banco caverna pra vocês Depois banco por cima, tá bom? Vai que vai Vai, vai Baguei caverna Abriu já Dei morar banho Meio alto Falei uma meia Mas tem alto lá, tá claro O alto está de boa ainda Pode passar ele, né? Pode Pode Peguei palácio Banca caverna pra mim? Não tem, né? Não tem, falem não Caverna entrou um Bancai ele Dois cavernas e um meio Dois cavernas Tem um zoado Tem um AW também Gabi agora, hein, Gabi Bora 11 strafes Valeu, valeu TNT, Gabi Pegaram o certo Deixa eu Deixa eu Deixar o cabelo É bom Aham, eu de novo também Baguei cima do meio Pra mim Esquece Pode bagar Meio clear, galera Quatro clear também Fala, você pode jogar atrasado O smoke ficou errado Tá chapa, né? Tá bom Bagar pra você Baguei tetris Baguei tetris Vai a caverna, alguém? Não temos Não temos Tem B, tem B Dentro da B1 Dentro da B2 Dentro da caverna pra embark Tem dois B, pode passar quatro Outro atrasado, B Vamos que vamos Esquece Não, vou andar pelo L, guys Espera aí, espera um pouco Mais um, vou dominar a porta Tá Vou dominar qual tela Ó, tô chegando o L Nada, tapete de B2 Nada, tapete de B2 Porta, nada Ah, mas é a Ederd é massa Mid bomb e nada Pode ir nada Vai ter forte, vai ter forte Tem Ederd Cavado forte pra você Nada, não pode nada E Ederd É, mid bomb, mid, cold zero Cold zero, cold zero Ah, mud zero Valeu, valeu É molar a van, ele abriu, véi Domina meio Agora é eco, hein Domina meio pra tentar farmar umas armas Vambora, vambora Próximo round, três sniper Só se tu vai fazer uma mágica aqui Viu, Wave É que eu tô na esquerda aqui Tô na esquerda, tá ligado? Nada, meio Mas tu não é esquerda, ligado? Tinha um, tinha um mid, tinha um mid, sim Busca, 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 time Vambora Tá aqui, meu time Tem, tá, tem Tá nele, tá nele Tem a guys, tem a guys Colocaram duas liga Vai na frente, meu povo Que eu tô de arma Aham Tô em tapete Ai, tem um tapete Vou esmocar, jungle Vou esmocar, jungle Cês clica na bomba Esmoquei jungle, clica na bomba quando puder Já, esmoquei agora Tapete é meu Base, sete e tapete Ai, meu garotinho Ah, tem um coach, tem um coach, todo mundo Os cara tá bem quebrado, hein Flora W Aqui eu consigo puxar uma up 5 elite, velho Eu vou jogar do Boltz aqui Bele Beleza Smoke top meio dos caras Outro cara carroça Radão IP meio, tá Marca meu direito, vou virar rato Vem cá, Gabizinha, vem comigo Tô junto contigo, pode avançar na Gabizinha Pode avançar, mas eu tô contigo Mais um, falejão, mais um, mais um Pode, pode ir pelo rato, vai pelo rato Tem um rato, tem um rato Caminhando Peguei Tem um janela comigo Tô tirando a Hs, janela zoada um Pulou meio, se pá É outro, é outro, se pá Sem certeza Tá bem, cara, tá dando a B1 Tinha um janela zoado aí Já morreu, foi isso Já foi lá no mercado, ele não é louco Era outro, era outro Infelizmente Guarda que é mais negócio, hein, Bak Guarda que é mais negócio Opa, tá zoado o último, tá zoado o último Para, para, para o banco, para o banco Para o banco, para o banco Eu tô controlando as mensagens Não tô escutando nada, véi Pauza aí, pauza aí Vai lá que eco, vai lá que eco Vamo aí Ai, tá no meio, porra Ai, ai Quase que ele te pegou ainda Quase que pegou Tava na odd tab, véi Calma aí Ai, alô Oi A gente tem um cara de AW, galera Qual que é o esquema aqui, rapaziada Deixa o AWP jogar Vamos pegar uma Oser Smoke Uma Eagle Deixa o AWP jogar Quem sabe ele pegue uma kill ali Quem sabe o outro cara erra lá Nós quatro temos que jogar Joga mais na passiva Nós aqui Deixa o barraco jogar de AWP Olha lá Pega a cara do homem Como é que é, tem RPP Qual é a wavezão Tava na odd tab aqui Não, pode jogar, pode jogar você Vai lá, vai lá Tô sem colete, tô sem colete Mata os cara aí Que não vai enrolar o jogo pra você Pega Smoke aí, galera Eagles E vamos enrolando os caras aí Pega um desangulo bom Vou pegar a janela então Faz Smoke, tem duas flechas Você segura a primeira caverna, Gabi? Faz Smoke? Tá bom Faz, faz, faz Eu tenho mais uma renovar Posso renovar a cave ou o palácio Ó, o barra aqui vai Acho que é o palácio Não, eu vou Eu travo o B aqui Boa, é isso aí, ó Eu vou rodar pra liga agora, rapaziada Tá, B eu tenho informação B B tá de boa Eu vou pegar a Infobox primeiro Eu tenho smoke nas portas Palácio, caverna Tem palácio, Gabi ou não? Não, por enquanto não Não vi nada Não vi nada Beleza Mid tem ainda Bagou uma liga Eu tô na caixa de fogo Pode fechar as caixas Estubir ou mata Vou te dar um pé, MW Pera aí Belém Pé na caixa de deriva, hein Aqui ó, no cantinho Aqui ó, aqui no cantinho Mais pro cá Isso aí Pode ter palácio, guys Recuei janela aqui, velho Cadeira e banco Ai, o noco tava acabando Boa, MW Boa, barra aqui, moleque Beleza Tava meio, eu acho, hein Eu acho que tava meio Matou meio já Tinha matado meio, velho Carroça Eu peguei Tá sem info, eu acho Acho que tá sem info, guys Vou até valorizar, voltei, Boltz Vou dar o clio janela Aí ó Bom eco, bom eco Confia no barraca Beleza, time Aí ó Deixa a 2LP jogar, pô Ai, fudeu Não tem como Eu vou ficar sem a minha Tá difícil agora Nem a W eu tenho, João Tá tranquilo Não, 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 não precisa Não precisa, não precisa Esquece, vamos bater meio, esquece Vamos bater meio aqui Vou jogar respawn Faz o B alguém aí, galera Eu faço o B Baga pra você do B aí, galera Nada, meio Baga pra você, esquece Baguei na sua direita Bolei o rato, vou A Tô no top midi, eu vou avançar, velho Vou na cautela Tô B contigo, MW Rato nada Deixa o carro pra você, fica aí Se tiver, avisa Tapa de B2, Tapa de B2, vários Tapa de B2, vários Tapa de B2, vários Pode tá estourando Fica aí pra B então Balcão é meu Entrou no B Entrou no B, entrou no B, entrou no B, entrou no B falei Entrou no B, entrou no B, entrou no B falei Entrou no B, entrou no B, entrou no B falei Meio do bombe, meio do bombe Meio do bombe Plantou? A gente plantou escondido A esquerdinha aí, Gabi Ah, é ali, é ali, é ali do bombe Vamo, Gabi Beleza Vamo Tem golpe em algum lugar, guys? Boa, boa, boa Por que que você tava saindo do B, MW? Não entendi Ah, eu tava ali passando Queria ficar mais perto do professor Eu posso puxar um do Netão aqui? Manda uma coach pra mim alguém Eu dropei aí, eu dropei uma coach Vamo jogar o seguinte, não quebro a janela agora, eu vou jogar 3A, 2B AWP, marca a ligação Bora, joga B, laga B Vou jogar esse do tapete Pode passar aqui, pode passar aqui, barracão Fica com uma esquerda na minha Tá bom, tá bom, não fica aqui Mish tem, Mish tem, nadar ao meio Alizão, quer flash passos? Ah, tá de boa Tem um palácio de cara, palácio de cara, palácio de cara Palácio de cara, palácio de cara Palácio de cara Veio Nada B Renovei a janela Renovei a caverna Essa janela tá diferente Tem um bang em meio se quiser rapaziada Eu vou pegar esse mid já já Ó, mid Não, deixa, deixa o meio pra eles lá, tem problema Ninguém meio Só esquece então Ó, eu não tô indo caverna, tô mirando só biliga Eu tô em lixo Peguei um B, Cláudio Ó, bangaram lá Passou ele Mordei morta Tá mais um Mais um B, mais um B Tapete Matei que passou ele, guys, acho que não passou Vai ser pra B mesmo a C4 Tem um tapete Rato já tomou Hs Rato tomou hs Rato tomou hs Tem com ele Tapete então Tapete vive, tagado 10 HP Tem um bagulho por cima, vou hock Pula espaço Quanto do Fuarish? Calma Jungle 1 nas costas Vou operar, vou operar ali nas costas, deixa vim Pulo ele, pulo ele, pulo ele, pulo ele, pulo ele, pulo ele Pulo ele pulo ele Ô ratos...värme foi ratos, viu Não Beleza hein Deu bom, hein Deu bom Deu bom Valeu, game, galera Prazerzão Valeu, Gabi Foi divertido